Crie um espaço sagrado. Sabedoria dos Anjos. Canalizada por Sharon Tafforn. 27 de junho de 2017. Você precisa de um espaço sagrado para ir, que você crie apenas para você. É o momento de encontrar a sua clareza, reconstruir a sua força e coragem. Muitas lágrimas já foram derramadas por um passado que não existe agora, assim afaste estes pensamentos e sentimentos e libere os pensamentos de abandono. Busque a sua conexão com o Divino em sua própria verdade e em seu poder e redescubra o amor por si mesmo e pela sua jornada. Desperte e se liberte das ligações à sua volta. Aguardando-o está uma felicidade que flui, livre e amorosamente e sem as lágrimas da dor. Busque a sua própria verdade em seu espaço sagrado. O mantra para hoje é, eu redescobro o meu poder e a minha verdade nos espaços sagrados. E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.